Canta-nos um fiel e canta-noar Muito feliz, muito feliz, muito feliz Eu não vou muito feliz Do que a produção Apoi se achou via-se em lua O que eu não vou zonar Apoi se achou via-se em lua Lutu e veniu, Lutu e veniu Lutu e veniu, Lutu e veniu Apoi se achou, Lutu e veniu Via-se em lua Lutu e veniu, Lutu e veniu Porque eu não vou zonar Minha, minha amor Minha, 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 minha Junta-síria ao bandido Minha, 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 minha